Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 20 de nove de 2024, sexta-feira, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, também ali o link para a lojinha do canal. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento ou forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, está um volume muito baixo negociado, o mercado parece bem confuso com que direção tomar. Falas ali de recessão nos Estados Unidos, fala de o Fed baixou juros demais porque está com medo de recessão, um monte de opinião derivada de outras opiniões e de interpretação, então zero de sentido para a coisa como um todo. Eu continuo zero preocupado, como dito. Vejo as coisas bem alinhadas sempre, levando em consideração riscos que a gente tem, fiscal e por aí vai, mas nada que fuja do racional que a gente tem exposto no canal constantemente. Acontecimentos, a gente tem o Grupo Mateus vendendo ativos para um FII, para um fundo de investimento imobiliário, quatro imóveis por aproximadamente 123 milhões de reais, contratos de locação por 20 anos, então não é uma redução do tamanho da operação, pura e simplesmente um esquema ali, mais ou menos, tem um deles que é o leaseback, o outro é built to suit, mas não deixa de ser a questão de venda o imóvel como um todo e passa a ser locatário, liberando capital para uso. Imagino que isso daqui talvez tenha relação com a necessidade de provisionamento para aquela possível multa da receita de um bilhão de reais. CAD, agendando o julgamento da operação entre Minerva e Marfrig, onde a Minerva comprou 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig para quarta-feira, próxima semana. Sendo feito isso, sendo julgado, não vejo motivo para não ser aprovado, uma vez que a Minerva é a terceira maior do Brasil, então seria estranho falar, ah não, vocês estão ficando grandes demais quando eu tenho JBS e basicamente a junção de BRF com Marfrig, então seria bem estranho dizer, ah não, vocês não podem fazer isso. Então imagino que deva ser aprovado, isso sendo aprovado, a gente tem aí de fato a aceleração daquele processo de captação para o financiamento desse tipo de operação e a integração de pelo menos uma parte considerável das plantas. A gente ainda está aguardando em outros lugares aqui da América do Sul, ainda tem discussão para sentida no que tange a operação no Uruguai. De qualquer forma, um andamento zero de racional da precificação da Minerva nesse momento. Importação de aço crescendo 31,3% de agosto versus julho, isso daí dados ainda, a galera de distribuição de aço, a gente vê a continuidade do cenário negativo para siderúrgicas, volto a reforçar, isso daí continua reforçando o que a gente vem falando nas análises, a análise da Uzi Minas e da Vale estão no canal, vale a pena dar uma olhada justamente a explicação dessa continuidade do cenário bem pressionado e bem negativo para siderúrgicas aqui no Brasil, que ainda não consta no preço dos ativos, na minha opinião. Ativos que eu estou observando mais de perto do portfólio, mercado completamente fora da casinha, psicológico do mercado de um rato pegando fogo, banhado a gasolina. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe, a gente se vê no ativo chamando a atenção no meio do dia e mais tarde no compom da tese com basicamente os pontos mais relevantes que aconteceram durante a semana. Um grande beijo a todo mundo e a gente se fala aí. Valeu galera, beijão! E aí